Oi, incríveis! Hoje eu vou compartilhar com você um exercício incrível pra gente fazer no dia do eclipse, no dia 2 de julho, tá? E eu vou te falar também do nosso curso novo, que também vai começar em julho, com essa intenção mesmo da gente passar o mês juntos, juntas. Então, além desse exercício que eu vou compartilhar hoje, nesse curso são quatro módulos, né? Quatro semanas, e você vai aprender um processo super poderoso de manifestação, que eu acho que você vai adorar. Vão ter duas lives também pra gente passar mais tempo juntas e vão falar bastante sobre magia e manifestação. Vai ter uma meditação guiada. Então, se você está se sentindo chamada ou chamado, dá uma olhada no link na descrição. O curso vai abrir no dia 1 e vai fechar as inscrições no dia 5, tá bom? E esse exercício que eu vou compartilhar hoje veio de uma mensagem canalizada. A pessoa que canalizou é a Bárbara. Eu vou deixar o link dela na descrição. Ela canaliza os Pleiadians. Eu acho que em português é os Pleiadianos. E eu adoro mensagem canalizada e adorei esse exercício. Eu acho que você vai gostar também. Mas antes, vamos falar sobre o seguinte, sobre como que a gente está recebendo essas energias e o processo de manifestação está ficando cada vez mais rápido e mais fácil. Tem acontecido também porque a gente está sentindo todo esse desconforto, esses sintomas que a gente tem falado antes. Se você não viu, tem um artigo, tem dois vídeos sobre isso. Isso pode estar distraindo também de você não estar percebendo pra onde que está indo o seu foco. Então começa a perceber se você está focando no que você não prefere, se você está focando nas preocupações, no medo. Porque preocupação é você usar a imaginação pra criar o que você não quer. Então começa a perceber isso e começa a olhar o que tem acontecido na sua vida, o que você está atraindo, que tipo de pessoas, que tipo de situações. Porque tudo que está acontecendo agora é um reflexo do que você está sentindo, do que você está... pra onde está indo o seu foco, do que você está pensando. Então começa a perceber isso e vamos usar essa energia que está cada vez mais forte, de manifestação cada vez mais rápida e vamos focar no que a gente prefere. E pra isso a gente tem o curso novo e esse exercício que vai ser super legal. Então o exercício, vamos lá, você vai precisar de caneta, papel e envelope. No dia 2 você vai sentar com isso e vai listar pelo menos 100 itens do que você prefere criar, do que você prefere focar, do que você quer manifestar. E não se preocupe em detalhe nenhum, tipo, que tipo de papel, que tipo de caneta, que horário, escrevo frente e verso, coloco data. Não se preocupe com nada disso. Simplesmente senta com essa energia de criadora, de expansão e lista os 100 itens do que você prefere. Aí quando você terminar, você vai fechar essa carta, vai colocar no envelope e vai colocar a data. E vai colocar na sua agenda pra você lembrar de abrir essa carta daqui a um ano. E aí eles dizem que você vai se surpreender com quantas dessas sementes já brotaram, já nasceram, já manifestaram. Olha que legal. E a afirmação de hoje é focando na energia de gratidão, porque a gente está recebendo muito e vamos usar essa energia que a gente já falou antes, de gratidão, que é muito forte, muito poderosa. E vamos escrever simplesmente, obrigada. Ou então, sim, recebendo isso tudo, apreciando isso tudo, sabendo que as coisas estão sempre acontecendo a nosso favor. Lembra que está tudo dando certo, mesmo quando parece que está dando errado. Coloca nos comentários se você vai fazer, coloca essas afirmações no comentário. Deixa qualquer dúvida ou comentário que você quiser, que você sabe que eu estou sempre aqui conversando com vocês. Não esquece de curtir, não esquece de compartilhar pra mais gente ainda fazer esse exercício todo mundo junto. Não esquece de dar uma olhada no curso novo, o link está aqui embaixo, tá? Até o próximo. Tchau. Tchau.